Fala galera, eu sou o Breno e o Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos fazer um vídeo totalmente diferente pra vocês No vídeo de hoje a gente simplesmente vai perseguir o carro da frente até ele parar A gente tá aqui em casa, a gente não tá no carro ainda, né? Vocês devem estar estranhando Como é que você vai seguir o carro daí de dentro? Calma que a gente já vai entrar lá no carro, a gente já vai se preparar pra seguir o carro da frente Mas antes a gente também tem que selecionar qual carro a gente vai seguir, né? Mas pra isso a gente já vai ir pra rua, vamos começar a andar com o carro Vamos selecionar algum ali no meio do dia e depois que a gente selecionar o carro A gente vai ter que seguir ele até ele parar Então assim, é preocupante porque a gente nunca sabe pra onde que a pessoa da frente tá indo, né? Pode ser que ela esteja indo, sei lá, pra um restaurante, que eu imagino que não Pode ser que ela esteja indo pra casa, pode ser que ela esteja viajando Então assim, tomara que a gente não pegue uma pessoa que esteja indo, sei lá, pra Argentina Imagina, é impossível, mas é bizarro, né? Então vamos ver quem a gente vai selecionar Antes da gente começar, da gente entrar no carro, já deixa bastante like aí no vídeo Se você quiser que eu traga a parte 2, deixa bastante like e me segue no Instagram também O meu Instagram é arroba Brenner e meu TikTok é arroba Brenner Mariano, tá bom? Tá tudo aparecendo aí embaixo pra vocês, é só me seguir lá Vocês vão curtir bastante as coisas que eu posto lá pra vocês, fechou? Então é isso, se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra você não perder nada do que eu posto Eu posto vídeo todos os dias pra vocês, sem exceção Sempre tem vídeo aí legal pra vocês assistirem Então é só deixar bastante like, se inscrever no canal E se você não viu algum vídeo que eu postei e tá curioso pra ver É só entrar aí no canal, faz uma maratona Brenner Mariano Que vocês vão ver muitos vídeos legais que temos aí pra vocês, fechou? Então é isso galera, bora então descer A Natália tá aqui comigo inclusive Oi! Vamos ver qual carro a gente vai ter que perseguir né Galera é o seguinte, já estamos aqui na rua Agora é escolher um carro, entendeu? Vou fazer o seguinte Eu vou parar no posto de gasolina só pra abastecer o carro Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar na rua né Seguindo o carro da frente Então vou parar no posto, vou colocar bastante gasolina E aí quando a gente colocar gasolina a gente volta pra rua E escolhe já o primeiro carro pra perseguir Ai meu Deus, o que você acha que vai ser amor? Qual carro você acha que vai ser? Amor, o carro eu não sei Mas e se a pessoa for andar tipo assim Virar em uma esquina e já parar? Ai a gente vai ter que escolher outro carro né Porque uma esquina só O vídeo vai ficar muito pequeno Enfim ó, vamos fazer o seguinte Então a gente vai parar ali no posto de gasolina Coloca gasolina, sai na rua, escolhe um carro E persegue ele até o final Pode ser? Pode Então vambora Beleza galera, chegamos aqui já no posto Entendeu? Inclusive amor, e se a gente já escolheu um carro daqui? Pera, agora já? Agora, tipo assim Eu tô nessa fila aqui ó, de gasolina E olha só Já tem esse carro aqui da frente Você acha que já vai nele? A gente pode escolher ele O que você acha? Eu acho interessante Já tá na nossa frente Já começamos Então tá Escolhi esse Fox que tá aqui na frente galera Então ele vai abastecer Eu vou abastecer Eu vou ver até se eu vou em outra bomba Porque aí eu consigo abastecer ao mesmo tempo que ele E aí quando ele estiver saindo A gente corre atrás dele E aí a gente persegue ele até ele parar Galera, consegui E olha ali Amor, mostra o carro Tá bem ali na frente Bem ali na frente Conseguimos acabar na mesma hora Então Agora Chegou a hora de acompanhar ele até ele parar Mostra ali amor Olha isso Gente, é aquele ali ó Vocês tão vendo? É esse carro cinza aí da frente Então agora É começar a perseguir ele Até não dar mais Caraca Você acha que ele vai demorar pra parar Ou você acha que vai parar rápido? Eu espero que demore um pouquinho Mas também não tanto né Porque eu não enchi o tanque de gasolina não Então qualquer coisa vai precisar até colocar mais Só que aí eu vou ter que esperar ele Colocar mais gasolina também Enfim Vamos ver o que ele vai fazer A gente vai acompanhando né Pelo visto aqui Ele tá só seguindo a avenida reta ó Ele não tá fazendo nada demais Eu também amor Não posso parecer Que eu tô perseguindo ele Eu não posso deixar isso visível Porque senão ele vai achar que A gente é alguma pessoa ruim e tudo mais E não é A gente tá só fazendo uma brincadeira Faz todo sentido Eu iria ficar com muito medo É Eu ficaria com um pouco de medo Mas eu acho que Eu manter uma distância segura Acho que ele nem vai perceber Algumas horas eu vou ter que ficar mais de perto Mas a maioria das vezes Eu vou ficar mais de longe Então vai ser tranquilo Já paramos aqui no nosso primeiro sinal Mostra aí amor Caraca Galera Já paramos no primeiro sinal Ui Onde será que vai parar amor? Eu não sei Tomara que não pare muito longe Galera Eu acho que eu tô perdendo a hora de vista Ali ó Não Ela tá aqui na frente Ela tá aqui na frente Vai amor A gente tá ali ó O caminhão entrou na frente Tava dando pra ver nada Não vai dar certo Vai dar certo Conseguimos Tamo aqui ó Tamo junto com ela aqui agora Galera Ela entrou em uma outra rua Olha só Não sei por que Saiu da avenida E agora tá aqui Exatamente Exatamente Ela saiu da avenida principal E ela entrou nessa rua aqui Vamos ver pra onde que ela tá pensando em ir As vezes ela mora por aqui Não sei Tomara que não Porque aí a gente consegue pelo menos ter mais cena Olha esse carro do lado amor Caraca É um carro muito antigo É bom que pelo menos nesse vídeo Ao mesmo tempo que a gente tá perseguindo ela A gente tá também passeando Se a gente não tivesse já começado o vídeo perseguindo ela E tivesse visto esse carro no início A gente perseguiria esse carro antigo Caraca Ia ser muito mais legal Ver onde que esse carro antigo ia Mas agora que a gente já começou a perseguir ela Vamos continuar Inclusive Essa rua aqui tá chegando no fim Lá na frente ela vai acabar Vamos ver aonde que ela vai parar né Porque pelo visto A gente já percebeu que é uma mulher né amor Sim E ela tá sozinha Eu não sei se é uma mãe Ou se é uma mulher mais de idade Ou se é uma jovem Não sei Mas eu já percebi que é mulher né meu bem Sim gente A gente conseguiu ver Não sei se ela tá com criança atrás e tudo mais Mas é mulher Olha aqui meu bem Olha aqui Ela deu seta pra entrar pra direita Ela já apagou a seta Não sei se era só pra entrar nessa faixa aqui Ou se ela vai entrar naquela rua lá ó Vamos ver Vamos ver Paramos no sinal Vamos atrás dela Seja onde ela for Gente ela virou ali ó Caraca Vamos atrás dela Vamos amor Onde será que ela tá aí Eu nunca passei por esse caminho Pra ir pra lugar nenhum Parece que ela vai coisar rotatório Caraca Isso aqui ela na rotatória O que que ela Ué O que que ela Ela tá voltando Será que ela errou o caminho Faz sentido Ela errou o caminho Mas eu não Tá Tudo bem A gente erra o caminho as vezes né amor É Mas tudo bem Ela voltou pro mesmo lugar Olha só A gente tava naquele sinal Descendo naquela rua ali Aí ela entrou aqui Foi lá atrás Deu a volta E tá voltando pra cá Vamos ver agora Pra onde que ela vai querer ir né Ó Abre o sinal Será que ela vai virar direito Ou ela vai ir reto Vamos ver Ó Ela foi reto Foi reto Beleza Ela foi reto Qualquer novidade aí A gente volta com vocês Galera Ó Ela tá dando certo Pra entrar pra esquerda Ela tá entrando pra esquerda Parece que ela tá entrando em algum bairro Onde será que ela deve tá indo hein Ah meu Deus Os carros aqui inclusive Eles ficam bem próximos Eu tenho um pouco de medo Mas tudo bem Vamos ver aqui Vamos seguir ela Continuar indo pra onde ela tá indo Ela tá fazendo um caminho meio bizarro Porque Pra vir por aqui Ela poderia ter continuado reto Naquele lugar E virar desse Enfim Eu não vou criticar Às vezes ela tá procurando Ah amor Às vezes ela tá procurando o endereço Às vezes ela tá procurando o endereço E é por isso que ela errou o caminho É porque ela já tá voltando de novo Pela aquela avenida né Aparentemente Ela tá em outra rotatória Ela tá gostando de rotatória Então vamos lá atrás dela Vamos ver onde que ela vai ali ó Ela tá bem ali Tá vendo Caraca Deu seta Ela vai aumentar pra direita Ai meu Deus Tá Ai meu Deus Agora tá ficando mais bizarra ainda Entrando em bairro Gente quando entra em bairro Dá um pouco até de medo Porque a gente não conhece Nas avenidas a gente costuma Meu Deus Deu outra seta Entrou pra esquerda Meu Deus do céu Caraca Será que ela percebeu Que a gente tá seguindo ela E ela tá tentando fugir Não Eu acho que não Porque ela não tá indo muito rápido Ah galera Ela acelerou Ela deu uma acelerada Talvez ela esteja desconfiando um pouco Eu vou tentar pegar um pouco mais de distância Ela virou Tá beleza Vamos atirar direito também Com cuidado Tomar um pouco de distância Pera Ela tá falando com uma mulher na rua O que ela tá falando com uma mulher? A mulher tá explicando alguma coisa pra ela? Ela tá conversando com uma mulher? A mulher agora tá indo embora Pera Isso tá bem estranho Não tá Não De duas uma Ou ela pode estar apenas pedindo informação Que é uma coisa comum Pra quem tá perdido Ou seja Vai confirmar a nossa teoria De que ela realmente tá perdida Ou Ela tem alguns contatos na rua E tá fazendo alguma coisa estranha Sei não A gente conseguiu pegar um carro Que só tá fazendo coisa bizarra Amor Vai virar de novo Galera Ela tá rodando todos os lugares Eu não tô entendendo esses caminhos dela Vamos atrás né Galera Ela subiu o morro Que eu não tava nem conseguindo subir A gente acabou não gravando pra vocês Mas agora eu consegui pegar ela De volta Ela tá bem aqui E continua fazendo um caminho Que sinceramente Eu nunca vi na minha vida Independente de onde ela queira ir Ali embaixo é a avenida onde a gente tava Não faz sentido ela tá dando essa volta toda à toa Aqui é aquela mesma rotatória Não Não é aquela mesma Na verdade essa aí já é outra rotatória Só que assim Eu não sei se ela tá perdida Ou se ela percebeu que a gente tá seguindo ela E tá tentando fazer um caminho bizarro Eu não faço ideia do que ela tá imaginando Porque o caminho que ela tá fazendo é bizarro Ela pode tá muito bem tentando Sei lá Confundir a gente Porque esse caminho que ela tá fazendo Sinceramente Não faz sentido Olha onde ela entrou Isso é o que? É drive-thru de uma farmácia Ela entrou no drive-thru E agora ela tá saindo do drive-thru amor E agora ela tá Entrando em outro drive-thru Meu Deus Ela vai no fast food Ela entrou no drive-thru do fast food E o que a gente faz agora? Vamos atrás dela Mas agora vai ficar muito na cara De que a gente tá seguindo Mas vamos atrás dela Pra ver o que vai acontecer Ó Olha só Vou ficar um pouco mais no cantinho aqui Ela tá no drive-thru E ela tá pedindo alguma coisa Eu tô curioso agora Sabe pra quê? Pra saber o que ela tá pedindo Porque pensa comigo Se ela pedir mais de um lanche Provavelmente ela vai encontrar alguém Agora se ela pedir um lanche só Provavelmente ela não vai encontrar alguém Mas aí por que ela estaria fazendo todo esse caminho louco? É meio estranho Bizarro, olha lá Que estranho Ela tá demorando pra pedir Tá, vamos ver o que ela vai pedir E é isso aí, né? Ela já fez o pedido Agora é a nossa vez, ó Deixa eu descer o cabelo Oi? Deixa eu te perguntar Esse carro aí da frente O que ele pediu mesmo? Você disse que foi uma casquinha Ah, você quer? Vamos pedir qual dela Só que em dobro Pode me dar duas casquinhas então Algumas? Não, só isso Caraca, eu não acredito que a gente fez isso É, ela pediu uma casquinha Nada mais do que a gente pedir também, né? E a gente tá perseguindo o carro E a gente pediu a mesma coisa que ela O problema é o seguinte Já que ela vai parar pra comer A gente vai parar pra comer também Galera, é meio estranho Porque ela pegou o sorvete Mas como é que ela tá dirigindo, amor? Faz todo sentido Porque eu tô segurando Enfim, ela tá aqui na frente, olha só Ela entrou em algumas ruas aqui E agora eu não sei o que ela vai fazer Ó, ela vai virar direita É bom que como ela já dá seta antes A gente já dá seta também A gente já sabe pra onde ela vai, né? Onde será que ela tá indo, hein? Ué? Como assim? O que que ela tá fazendo? Ah, ela parou o carro Ela parou Meu Deus, ela parou Acho que ela vai estacionar Deixa eu dar uma resinha É... É... Eu vou ter que fingir que eu vou parar também, amor Gente, isso tá ficando meio bizarro Sério Tá tipo muito estranho É, galera Pelo visto ela parou aqui atrás, ó E tá tomando sorvete, então Justamente Com licença Vamos tomar o nosso também, né? Pode ter sido por isso que ela parou, sabia? Pelo menos vai me ajudar Porque eu não ia poder tomar Enquanto a gente não parasse o carro Eu ia ter que tomar o seu Vamos esperar então E daqui a pouco a gente Ver o que vai estar Pra onde que ela vai Amor, eu acho que ela tá saindo Eu... Vai logo Ela saiu, ela saiu, ela saiu Meu Deus Caraca, gente, ela já tá lá na frente Ela tá dando seta Seta pra direita que ela deu Ai, meu Deus do céu Eu tava comendo Eu tava terminando o meu sorvete É, mas não deu tempo, né? Então agora vamos seguir ela pra ver até onde ela vai Galera Que estranho Ela já saiu de Belo Horizonte Que é minha cidade A gente já tá em outra cidade, velho Você lê o placa de qual cidade a gente tá? Eu acho que a gente tá chegando em Sabará A gente já mudou de cidade, velho Não sei nem se a gasolina vai mudar, velho Ai, meu Deus Para de andar, por favor E ela tá na frente dessa moto aqui, ó Ela entrou na minha frente Eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu Vamos ver o que vai rolar aqui, amor Pelo menos a gente ainda tá atrás dela E não perdeu ela de vista Mas eu não sei onde ela vai parar, não, viu? Acabou de mostrar uma placa Falando que a gente já está em Sabará Olha aqui, mostra aqui Olha ali, galera Sabará Ou seja A gente está em outra cidade, amor Eu achei que já tinha entrado Mas onde a gente tava, na verdade Era quase entrando em Sabará Agora realmente é Sabará Onde que ela tá indo? Ela começou lá Naquele posto de gasolina E agora ela já tá aqui em Sabará Ela passou pelo McDonald's Ela pediu uma casquinha Será que ela tá passeando? O que ela tá fazendo? Eu tô... Eu achei... Sei lá Ela deu muita volta pra chegar aqui Muito estranho, velho Muito estranho Ela tá dando seta Não, ela desligou a seta Ai, meu Deus Deu seta de novo O que ela tá querendo fazer? Eu não sei se ela percebeu Que a gente tá seguindo ela Se ela tá, sei lá Tentando ir o mais longe possível Pra ver se a gente desiste Mas tá bem bizarra a situação E eu acho bem provável Que seja isso Que ela esteja indo mais longe Pra gente parar de seguir ela Sei lá Isso é uma coisa bem provável mesmo Vamos ver Vamos ver o que vai virar isso aqui Eu sei que eu nunca vim aqui na minha vida Galera, ela entrou numa rua aqui Agora que eu não faço ideia De pra onde vai nos levar Vamos lá Ela continua descendo? Não tô entendendo nada Eu vou ficar um pouquinho mais distante Ela tá parando? Não, não, era o quebra-mola Calma, eu achei que tava parando Mas não é Será que ela está indo pra algum lugar Ou ela está voltando de algum lugar? Ela parou Caraca Ela parou, ela parou o carro Meu Deus do céu Para aqui, ó Não Ai, ela tá tecendo Tá Amor, eu vou passar dela Eu vou embora Eu vou embora Caraca, gente Eu acho que esse é o destino dela Essa casa Ela não pode saber que a gente tá seguindo ela, amor Então a gente tem que parar mais na frente A gente tem que continuar Não, vamos parar aqui mais na frente Beleza Ó Eu vou parar o carro aqui Só pra gente pensar Você já pensou que basicamente esse era o destino dela? Sim Então quer dizer que ela parou Que ela desceu do carro agora Então acho que acabou Pera, então quer dizer que esse tempo todo Ela tava querendo vir na casa de alguém em Sabará Mas agora eu te pergunto Por que ela perguntou o caminho pra uma moça Sendo que ela perguntou o caminho A gente tava muito longe daqui Muito longe mesmo Ou seja, não tinha como a moça falar Ah, do outro lado da cidade você vai passar Vai pegar uma estradinha Não faz sentido É meio bizarro E aí por que ela ia comprar o McDonald's do nada? Eu não entendi esse rolê dela Eu confesso que eu tô achando bizarro isso, amor Eu acho melhor a gente ir embora Tem esse carro que a gente decidiu seguir, sei lá É meio bizarro Eu preciso pelo menos chegar em BH Porque estar em outra cidade pra mim é um pouco agoniante Eu não sei nem como que eu vou voltar pra casa Vou ter que ligar no GPS, enfim Galera, é o seguinte Se vocês gostaram desse vídeo Deixa bastante like Que a gente pode fazer isso de novo, tá? E aí na próxima vez Vocês vão escolher qual carro a gente vai seguir pelo Instagram Então se você já quiser participar do próximo vídeo É arroba Brenner no Instagram É só entrar lá, arroba Brenner Que você vai estar participando do próximo vídeo desse, tá? E deixa bastante like Porque se não tiver bastante like Não fará a pena eu fazer de novo É isso, galera Eu vou finalizar o vídeo aqui Vou ver como é que eu vou embora pra casa E um beijo Tchau 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 Tchau